Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço Com certeza deveras, por certo, deviremos inventar outro abraço Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço Com certeza deveras, por certo, deviremos inventar outro abraço O abraço vai ter que ser de longe, o abraço vai ter que ser de longe Não importa o importante é onde, o calor do abraço se esconde Eu sei que está bem dentro de você, cadê, cadê, cadê? Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço Com certeza deveras, por certo, deviremos inventar outro abraço Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço Com certeza deveras, por certo, deviremos inventar outro abraço O abraço vai ter que ser de longe, o abraço vai ter que ser de longe Não importa o importante é onde, o calor do abraço se esconde Eu sei que está bem dentro de você, cadê, cadê, cadê? O abraço vai ter que ser de longe, o abraço vai ter que ser de longe O abraço vai ter que ser de longe, o abraço vai ter que ser de longe Não importa o importante é onde, o calor do abraço se esconde Eu sei que está bem dentro de você, cadê, cadê, cadê?